Essa música que você acabou de cantar, foi a primeira música que ele gravou, cantando, se chama Minha Viola. Nossa, eu não sei. Quando eu gravei isso aí, há muito tempo atrás, e quando eu escolhi isso pra gravar, eu conheci a historinha dele, dele ter gravado pela primeira vez isso aí. E me chamou a atenção o seguinte, ele era carioca, de vira Isabel e tudo, e essa música é a música caipira. É um bolada. Eu peguei muito por causa disso, tem uma mistura interessante, né? Demais. Tem muita gente que, em direita, vai cantar uma música dita sertaneja, em direita é porque não quer cantar errado. O Mário de Andrade cantou a Viola Quebrada, é todo em caipira, castiço, né? Os grandes é o dito. Nós vai, nós vem, né? Minha Viola, essa do Noel, Minha Viola, é marvada, ele fala, né? Então é bonito, essa coisa brasileira que ele fazia, essa jogada brincalhona que ele fazia, era maravilhoso. E está fazendo 100 anos do nascimento dele esse ano. Então a gente, de vez em quando, gosta de lembrar esse grande, que estivesse vindo aí uns 100 anos. A gente tem que lembrar sempre de Noel Rosa. Um grande mestre, inspirou muitos compositores. E eu peguei essa música do seu, do seu, de gaveta mesmo. Da minha gaveta, né? Da sua gaveta. E você pegou várias coisas, né? Sou uma boa nada. Voltando agora no teu trabalho, você teve uma música muito tocada numa novela, na Araguaia, do Walter Negrão. Na abertura da novela. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Foi uma música que fala, uma novela que falou sobre Goiás, mostrou várias coisas. É, do Walter Negrão, meu grande amigo. Nossa, lindo, adorei conhecê-lo. Bom, e nesse disco que você fez agora, que você cantou esse Minha Viola, você gravar também o Brasil Pandeiro, do Assis Valente. Foi. Você pegou essa turminha brava mesmo, né? Vamos fazer o Brasil Pandeiro? Vamos embora. Vamos lá. Brasil Pandeiro, do grande Assis Valente, pra vocês. Maria Jênia. Uhul. É, quer dizer. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o Morro do Vintém, pendura a saia. Eu quero ver, eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o Moçambar. O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o Amório da Baiana melhorou seu prato. Vai entrar no Cuscus, a Carajé e a Mará. Na casa do que já dançou a batucada de oiô e aia. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos cantar. Há quem samba e diferente, noutras terras, outra gente, num batuque de marcar. Batucada, reúne nossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par. Oh, meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui afim, eu fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do vinte e pendura a saia. Eu quero ver, eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o Moçambar. O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o morro da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuspu e vai, carajé e iabará. Na casa branca já dá sua batucada de oiô e aia. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Ah, aqui o sangue diferente, noutras terras, outra gente, num batuque de matar. A batucada reúne nossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par. Oh, meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Ero, sambar, 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 sambar.